Março. Foram 361 pessoas assassinadas no mês de março, tá? Estamos em abril. Já vão matando aqui, ó, 160 pessoas no mês de abril. Já são 1.150 pessoas assassinadas de janeiro até agora, agora no estado de Pernambuco. De ontem para hoje, mataram 9 no estado, totalizando 1.150 de janeiro até agora. Olha, deixa eu começar logo falando a respeito de um arrombamento de uma ótica na Avenida Rio Branco. Um indivíduo que, segundo incorporações, é usuário de droga, ele entrou em um estabelecimento, em uma ótica na Avenida Rio Branco. Ó, ele entrou nessa ótica aí, você pode observar ele lá dentro, ó, lá, mexendo nas coisas. Só que depois, a segurança foi acionada e chamou uma viatura da polícia militar, enquanto ele tá lá dentro. Olha a cara dele, olhando pro canto, olhando pra outro, olhando ali a câmera e mexendo em tudo. Olha a carinha dele, mas depois a polícia chegou. Veja, olha ele, olha ele aí, preso. Na hora ele pulou ali, ó, o teto, ele subiu por cima da telha, subiu na telha e depois ele furou esse buraco aí. Isso é um gesso. E terminou caindo lá. E aí começou a forçar algumas portas e ali na frente, ó, quebrou o vidro e pintou miséria em uma ótica. O danado é que a polícia chegou e prendeu esse indivíduo aí. Ele foi levado pra delegacia, foi levado pra delegacia, onde foi autuado em flagrante. E só pra você ter uma ideia, diz que esse indivíduo aí vive fazendo isso há muito tempo. Não é o primeiro arrombamento, não. É direto, essa joinha aí. Agora, tem, segundo informações, é um usuário de droga. E o que é que ele queria? Levar esse objeto, porque ele é dinheiro pra comprar droga. Essa é a informação que chegou pra polícia. A polícia imediatamente terminou prendendo e levando pra delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. Isso é mais um arrombamento e um estabelecimento comercial aqui em Caruaru. Foi preso pela polícia. Vem pra mim aqui, são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Teve crime de morte ontem em Belo Jardim. Em Belo Jardim ontem, o machante, é o açougueiro, terminou sendo assassinado na Coab 2, na Rua Eurico Napoleão, Rua 8. Esse popular aí de 33 anos. O nome dele é o Alexandro Santana Matias, 33 anos. Assassinado com disparos de arma de fogo, inclusive, foi próximo a um ponto de mototaxi. Você pode observar imagens, né, à noite. Agora veja, a polícia tá investigando esse crime de morte. O que eu quero chamar a atenção, isso já foi à noite, quando a polícia terminou de fazer o levantamento cadavérico desse crime aí. Agora veja só, a gente tá passando por uma pandemia muito grande, situação de orientação pra todo mundo ficar aí em casa. Esse crime aconteceu no finalzinho da tarde. Agora eu tenho imagem, veja gente, o que tem de gente observando um em cima do outro, parece que as pessoas não tão nem aí com relação ao coronavírus. Veja, o cara foi nesse momento que ele foi assassinado e as pessoas lá, ó, isso é menino, isso é idoso, não tem proteção, não tem absolutamente nada. Encheu a rua ali na Coab 2, na cidade de Belo Jardim. Tá aí, gente, um por cima do outro, não tá nem aí, ó. E olha que Belo Jardim já teve uma morte, já teve uma pessoa que, graças a Deus, foi curada. E a orientação é no isolamento social. Aconteceu o crime de morte ontem em Belo Jardim e as pessoas, uma em cima da outra. Meu Deus do céu, não pode, gente. Tá ali, ó, uma em cima da outra. Se alguém tiver infectado ali, termina infectando os demais. Daqui a 15 dias, tem o resultado. Isso aconteceu em Belo Jardim, no crime de morte e as pessoas lá, uma por cima da outra. Não pode, gente. Tem que ficar. Se acontece um caso como esse, deixa as autoridades chegar. Talvez a própria família que vai pra lá. Mas não faça uma coisa como essa, não. Vocês estão arriscando a menina aí, ó, com a criança, idosos lá do outro lado. Meu Deus do céu. São sete horas e seis minutos. Sete e seis. Gente, no bairro São Francisco, aqui em Caruaru, o indivíduo, ele está rondando as casas. Tirando o serviço. Ali próximo da Ponte de Cano. Olha, esse cara foi ontem à noite. Oito e meia da noite. Olha o que é que ele vai. Ele vai andando. Parece um cidadão de bem. Fica observando nas casas. Qual é a casa que está dando bobeira. Que ninguém está em casa. Que está no escuro. Aí ele vai bem pertinho ali, ó. Olha o que é que ele faz. Ali ele está subindo. Ele sobe na casa. E ali no muro. Quando ele vai pular, alguém, a vizinhança, diz Ei, ladrão! Pega o ladrão! Aí ele dá um pulo. E vai embora. Diz que é direto ali no bairro São Francisco, das imediações da Ponte de Cano. Ele desceu ali. Você pode observar. Depois, em uma outra imagem, ele sai e não leva absolutamente nada, porque o vizinho viu. O vizinho viu. Ó! Ele saiu. É essa figurinha aí, ó. Quem conhecer aí, está direto. Parece um cidadão, trabalhador. É ladrão. Fica visando as casas aí, ó. Tá vendo aí? Isso aconteceu ontem no bairro São Francisco, aqui em Caruaru. E aí foi que o vizinho gritou, e o rapaz estava em outro setor, e voltou pra casa, pra ver se não levava aí. Portanto, isso aconteceu no bairro São Francisco. São sete horas e oito minutos. Daqui a pouco tem a Aline Souza, e o TV Jornal Manhã. Gente, deixa eu falar também. Ontem, no residencial Alto do Moura, aqui em Caruaru, a polícia tomou conhecimento que existiu um tráfico de entorpecentes. Chegou lá e conseguiu prender um indivíduo que estava com droga. E depois descobriu que ele estava com uma arma de fogo. Esse está chegando na delegacia. O primeiro biesp foi lá e prendeu aí o Wagner Bezerra de Lima, de trinta anos. Wagner Bezerra de Lima, de trinta anos. Ele estava com um revólver, um revólver calibre trinta e oito, com seis munições. Cadê o delegado aí, Igor, pra falar a respeito da prisão desse indivíduo aí? Deu pra ele tráfico de entorpecentes e ainda porte ilegal, né, doutor? É mais uma prisão relacionada a tráfico de drogas. Dessa vez, não apenas tráfico de drogas, também acompanhada da posse ilegal de arma de fogo. O cidadão foi abordado aí na rua. Quando ele foi encontrado uma pequena quantidade de maconha. As buscas aí foram avançadas. Os policiais foram até a casa dele, onde encontraram um quilo, um quilo, aproximadamente um quilo e cem gramas de maconha in natura escondida dentro da casa dele. Além disso, foi encontrado também um revólver com seis munições intactas, que seria aí provavelmente utilizado para a defesa ali do ponto de venda de drogas. Foi autuado em flagrante e vai ser apresentado amanhã em audiência de custódia. Também foi apreendido na ocasião um veículo Fiat Uno que a suspeita é que era utilizado para fazer o transporte da droga, mas não o transporte da droga para o consumidor, né? O transporte da droga em maior quantidade no atacado para a distribuição. Uma grande quantidade de droga, excelente prisão, da polícia militar, temos certeza aí que já diminui os riscos de CVLI com a prisão desse rapaz. Muito bem, tá aí. A gente tem até o Fiat aí, né, Paulo? O Fiat Uno que foi usado aí. O Fiat também foi apreendido e esse rapaz servidor sendo autuado em flagrante. Tá aí, né? Isso aconteceu no residencial Alto do Moura. Agora, gente, deixa eu falar a respeito de um caso que aconteceu ontem em pesqueira. Feminicídio. O companheiro matou a companheira ontem à noite no bairro Eucalipto a jovem conhecida por Amanda Silva. Você pode observar ali, a gente não pode mostrar, mas são imagens. Ela morta dentro de casa. Ela levou aproximadamente cinco tiros e a garotinha que estava no braço dela era filha dela de sete aninhos. também foi atingida, gente. Foi atingida a garotinha. Foi socorrida para o hospital. Graças a Deus ela está bem. Não corre risco de morte a garota. Mas a mãe morreu. Jovem de 25 anos. Olha aí. Amanda como era conhecida. A polícia esteve lá, fez o levantamento e está à procura do companheiro. Disparos de arma de fogo. Segundo informações, disse que ele disparou o tambor. E aí não teve piedade, matou a companheira e matou também. Aliás, uma bala pegou na criança. Porque nas redes sociais dizem que a criança tinha morrido. Não foi. Quem morreu foi a mãe. Infelizmente. E a garota foi socorrida para o hospital lá de Pesqueira. Tá, gente? Mas a mãe não resistiu e terminou morrendo. A polícia está investigando aí. Depois a gente vai trazer mais detalhes. qual seria a motivação de tudo isso, tá? Mais um feminicídio. São sete horas e doze minutos. Sete e doze. Olha, teve um circuito aí de dois indivíduos que estão praticando vários assaltos nas imediações da cidade de Ardyn. Ali com o cedro pegando o São João da Escócia. Eles ficam observando a bobeira e de outras pessoas. Ó, são esses dois aí. Eles ficam para lá e para cá. Nesse momento, ele olha, um para. Já no outro circuito, eles entram em uma... Um vai pro canto, outro vai pra outro. E lá na frente, eles abordaram uma mulher, levaram uma moto, esses dois aí, gente. Fizeram uma onda de assalto na cidade de Ardyn. Cadê a moto que eles assaltaram de uma jovem? Olha aí, essa moto que foi roubada de placa PCF 6685, uma bis branca. E aí, quando eles levaram da cidade de Jardim, ali nas imediações do colégio de tempo integral, Rubens de Lima, eles levaram aí essa moto. E lá na frente, assaltaram uma outra pessoa com a mesma moto. Então, quem souber o paradê dessa moto, dá uma ligadinha aqui para o telefone, 9488 7352, tá, gente? Porque a polícia também está querendo saber. o delegado Fernando Elias da segunda delegacia está à procura aí desses dois. Quem conhecer, dá uma ligadinha para o Disque Denúncia ou 190 do Precisa se identificar. Olha, gente, são 713 em Garanhuns, uma sorveteria recém-inaugurada. O detalhe é o seguinte, teve um indivíduo que foi lá e ateou fogo. Ateou fogo nessa sorveteria. Meu amigo, a polícia conseguiu prender ele. Foi na Avenida Santo Antônio, lá em Garanhuns. Olha a situação da sorveteria como ficou. Ó, o prejuízo dessa sorveteria foi de 300 mil reais. O cara foi lá, ateou fogo, rapaz. Agora o cara não tem nada. Qual seria a motivação? Mas ele foi preso, mostra aí a figura. Ricardo Jorge de Moraes, pessoa. Olha aí, parece um andarilho, né? Como se estivesse aí na rua e tocou fogo. Ele foi preso, tem 50 anos e foi levado pra delegacia onde foi autuado em flagrante. São 714, gente, o pessoal do Corpo de Bombeiros esteve lá pra apagar. Teve uma tentativa de homicídio ontem em Poço Fundo. Tavam uns amigos lá brincando e de repente família também teve um desentendimento e um cara terminou esfaqueando o Fernando Alves Soares de 21 anos. E aí ele foi socorrido pra uma UPA, a UPA 24 horas de Santa Cruz do Capilarito. Foi uma facada na coxa. Aí ele chegou a dizer na delegacia que não queria representar contra essa pessoa. Mas mesmo assim a polícia foi lá e fez o levantamento. Teve crime de morte em Jurema na vila conhecida por Eduardo Campos lá em Jurema. Assassinado o Joselito Carlindo da Silva de 53 anos. Joselito Carlindo da Silva de 53 anos. Conhecido por Zé Lito. Portanto, tá aí. Diz que ele vivia de rolo. Ele também, além de viver de rolo, era usuário de droga e terminou sendo assassinado. Olha, gente, teve tráfico também no bairro Liberdade na cidade de Garanhuns. Um rapaz estava sendo procurado. O Alisson Israel Gomes da Silva de 19 anos. A polícia chegou na casa dele e encontrou essa bicharia 300 gramas de maconha, pedras de craque, celular, balança de precisão. Teve também mais 480 reais trocadinho e o trabalho do delegado o Paulo Bicalho. Esse que assumiu recentemente a delegacia de narcotráfico lá daquela cidade. Ele não estava na casa dele, mas quem estava era a companheira que foi levada para a delegacia. Bom, minha gente, toda bastante pra nada, um abraço pra todo mundo. Vem aí o TV Jornal Manhã com a Aline Souza. A gente continua aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Cadê a Aline? Bota ela aqui na tela. Olha, eu tô sabendo que tá bombando as casas lotéricas, rapaz. Mal começou o pagamento do Bolsa Família e tá assim, olha. Pois é, 13º do Bolsa Família a gente já imaginava que a gente ia ter uma grande fila nas lotéricas hoje, né? É verdade. É verdade, mas aí, ó, cuidado, máscara, né? Distância, se puder, conversa, conversa,